Youtube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal Bom galera, vamos aí pra Copa do Desafio Online Vencedor leva tudo Agora a gente vai com essa aqui galera Dos 11 jogadores Mais os 50% do bônus Então galera, assim Essa Copa aqui, eu já Eu joguei ela ontem Eu joguei ela ontem Mas tinham jogadores bola bronze lá Que eu acabei jogando E o time não aguentou a pressão Eu perdi, mas eu ganhei aquele agente De 4 mil Aí eu rodei a roletor duas vezes Pra ver se eu pegar umas duas reforças aí Pra dar uma incrementada melhor no time E eu acabei tirando aí Como vocês podem ver, tem 14 jogadores inclusos Eu acabei tirando Esse atacante aqui O Niasse Niasse que joga no Everton E também O Acarrilho O Acarrilho também, eu acabei tirando ele aqui também Então o time que eu vou é esse Basicamente que vocês estão vendo aí na tela É, você vê que esse J-Ward aqui Tá nível 1, ó E esse aqui eu tirei Na copinha que eu joguei ontem, né Que vocês viram que eu postei no canal Eu acabei tirando esse cara aqui No banco aqui Que conta Com o bônus aí É o Vox E o Niasse Que é os jogadores que se eu precisar usar Eu vou ter que usar Se os jogadores aqui tiverem com seta pra baixo Cara, infelizmente eu vou usar Mesmo assim Porque a intenção É jogar com uns 11 jogadores Pra ver O intuito do bônus Essa é a minha primeira partida do dia De hoje, né Então Vamos continuar aí Bora buscar um adversário Assim que aparecer esse adversário A gente volta aí, galera Tá aí Adversário Encontrado Doga Fiel Ele vem aí Com o uniforme do Corinthians Tá vindo de três derrotas Uma vitória E um empate Eu também não tô muito diferente, né Vamos ver aí o time do rapaz Ele vem com o cabaleiro O meu time é esse que vocês estão vendo Aí mora Aí, ó Aí a Konami tá afim de me sacanear, cara Aí não dá, bicho Eu vou ter que começar com esse time do jeito que tá aí Tem muita mágica pra fazer Vou ter que ir com o time todo zoado assim mesmo Remendado Porque a minha intenção aqui é o bônus É o bônus, tá Infelizmente aí o time vai desfacelado E bem provável que ele vai tomar uma girombada aí daquelas O Vox também que eu posso colocar aqui no lugar do Morata Vox, qualquer coisa Eu coloco ele no segundo tempo Ou não Eu acho que coloco ele de primeira Vou colocar esse Niassi aqui Não Vou colocar o Vox Que aí fica o Niassi e o Morata pro segundo tempo Qualquer coisa aí eu vejo O que é que eu posso fazer, entendeu O Sissoko aí que tá zoado Então, mas se eu colocar o De Rossi ou Rafa Silva vai quebrar aí a questão do bônus O Sissoko vai ter que ficar assim mesmo Menos seta pra baixo, infelizmente Não vai render nada mais Paciência Mas é isso aí O time que a gente vai é esse aí mesmo Então vamos lá pro jogo Diretamente da Arena Corinthians, é amigo Pra Corinthians E o Juaima Futebol Clube A Arena lotada Vamos lá Bola em jogo E na manha Porque esse time do Juaima aqui Não é o O time principal Tá Vale por dentro Lindo a bola por dentro O Sissoko O Alfa tocou pra trás Vamos Vox na luta No cruzamento Tira a zaga Voltou E aí a Torre bateu Aí Cabaleiro Encaixa ali Sem muita dificuldade O time do Juaima aí Que vai sofrer muito O time do Juaima é muito fraco, né, cara? E aí a Torre Vox por dentro Bora, bora Fora E aí a Torre Por cima Pra ninguém Tá com o espírito de equipe até bom Mas O nível de jogador meu aqui Ainda tá fraco Tem alguns jogadores nível 1, cara E sem contar também seta, né, cara? Seta do jogador aqui Bora, meu filho Meu Deus, cara Tô chamando o cara na seta Na mão ali do Schumacher Cara, eu vou sofrer, cara A verdade é essa Você viu que eu chamei o Sissoko, cara? O Sissoko não veio Que bola do Sissoko Por dentro Por lá Foi de alta velocidade Chegou Cruzou Defesaça Espetacular Do Willy Cabaleiro, velho Linda bola Por dentro Fora Vox Vox que é meio lento E o time vai ser meio lento mesmo Porque o time tá com nível baixo, né, cara? Eu não upei jogador aí, tá? Meio complicado De pé em pé, cara Você não pode vacilar com esse time dele, cara O time dele tem hobby ali na frente Uma ótinha hobby aqui Uma ótinha de ouro Bora, Vox Tentidão, meu filho Bora, Iaia É aí que é o perigo, ó Sem brincar Minha zaga também que é muito lenta, né? Tem o Carroll ali E o Christensen Que joga no Dois companheiros de clube aí Da bola por dentro Pra ninguém Era no Na verdade a bola Era no Vox, né, cara? Bola por dentro Bora, Vox Vamos, Vox Cara, sem querer Recuo ali O jogo vai ser tensa A narração vai ser tensa Então peço a galera aqui A galera que acompanha o Carroll do Jair Que entenda que Não vai ser com tanta simplicidade Essa narração, não Boa Vamos esse soco Seta pra baixo Bora, Vox Vox quer um... Ah, não Boa Dentro pro King Vamos, King King também tá seta pra baixo, cara Infelizmente O rendimento do King Não vai ser O esperado não Pra ele não, entendeu? Infelizmente Olha a lambança Olha lá Olha lá a lambança Tira ali Bonito ali Esse zagueiro Eu tirei de rodando ontem Ele também é um nível 1 Tentar bater o cabeça ali Com o Schumacher ali, cara Fica difícil, né, cara? Bola marcada na área Tira a zaga Vamos Vamos Olha a bola na área Amaradora Tira a zaga Que isso Bora, Rochford Linda Não, meu filho Toca de primeira, Rochford Bora, Rochford Vamos, Rochford Por dentro Ah, meu Deus Ah, meu Deus Velho Ó, clareou Maradona Tocou Chegou Tira a zaga ali Vamos, Rochford Do jeito que você gosta Opa Pra quem, meu filho? Opa E Carrilho Saiu Bateu Tá Na rede E é do Joaima A Carrilho É o nome dele Boa, meu menino Também foi uma Uma paçocada também, né, cara? Eu acho que ele tentou tocar ali Acabou entregando a paçoca Tá aí, ó Posse de bola maior do Joaima Aqui eu tenho que Triangular mais a bola Ele não conseguiu chutar Em meu gol Mas O ataque dele Não põe respeito, né, cara? Olha lá Ele tem ali Maradona Robin E Dembélé, velho Se chegar Já sabe, né, velho? É caixa Mas você vê Olha as condições do meu time Não tô que desmerecendo o adversário Sem questão dele ganhar, tá ligado? Mas olha A situação do time Mas é com isso que a gente vai E eu tô mais Visando aí O bônus, né? Então Bora lá pro segundo tempo Tá aí mais 45 minutos aí Pro Joaima aí Buscar esse agente Buscar essa bola de pé em pé O Rochford que Tá se encaminhando aí Opa Linda bola Pro King Tá vendo? O King tá sem É Como ele tá Ih Vacilou Ah Zagatio, tá vendo? Foi falta minha? Como assim, professor? Na trombada ali Nada a ver, pô Então, mas É Vamos se soco Vamos se soco E a bola Vamos Vô Kiss Cê é Cê é Tranque, cara Não é a torre Cê que é o Ombro da meiuca aí Carrilho aí Acabou trombando ali Bora Vamos Boa bola No Vogue Chegou Bateu Defesaça do Willy Cabaleiro O Vogue Soltou uma pedrada ali Uma pedrada Dava pra ter Levar mal um pouquinho Né É aí que mora o perigo É aí que mora o perigo Boa, garoto Tira essa bola daí Pode jogar feio A galera não gosta de bica Mas com esse time aqui Infelizmente Maradona fazendo a festa Maradona bateu Schumacher Espetacular Não tem muito o que fazer não Não tem muito milagre Pra fazer não Vou sofrer pressão Olha a bola na área Maradona tira A zaga Voltou No pé de quem Na mão de Schumacher Tranquilo Sereno É jogo tenso Boa King Vem da bola pro Yaya Por dentro Vamos Vox Vamos Vox Vox Chegou Trombou ali na zaga É pra botar essa bola No pé do King Lá Traí Entregou a paçoca aqui Esse soco Tá certo Tá ruim E lá vem Olha o cruzamento Na mão de Cabaleira Olha pra trás ali No King Cara Isso Impedido o carrilho Cara Ah Konami Arena Corinthians Esse impedimento Tá lá Arena Corinthians E esse impedimento Lá Arena Corinthians Tá de tiração Né velho Olha o cruzamento Tira essa bola Daí Cara Dá pra dominar Boa zagueirão Na trombada Vamos Carrilho Vamos Carrilho Ah Carrilho Você tava na bola Zagueirão Tava na bola Zagueirão Boa Olha o contra-ataque Vamos Vox Vamos Vox Doe que tu gosta Garoto Linda bola Carrilho Chegou Bateu Pra fora Meu Deus Que mentira Cara Que mentira Velho Carrilho Sozinho Meu menino Carrilho Meu menino Carrilho Linda Oh Carrilho Não pode perder Esse tipo de gol Cara Bora Yaya Toure Maradona É chato Tira a zaga Bora Bora Boa Boa Vamos ganhar A torre É agora Bora Vox Vamos Vox Volta ali com o William Cavaleiro Vamos Vox E fora Meu Deus Cara Eu não posso perder Essas oportunidades Cara Não pode perder Essas oportunidades Cara Ah Bola pra trás Tira a zaga Tira daí Vamos brigar Roba aí com ela Linda Garoto Olha o contra-ataque Vamos Rashford Vamos Meu menino Vamos Meu menino Ah Eu desenhei O drible Isso Se soco Olha o cruzamento Vox De cabeça Willie Cabaleiro Espetacular Willie Cabaleiro Bora zagueirão Vamos zagueirão Falta de que Juizão Primeiro se me dá O impedimento Daquele Olha essa falta Que que é isso Cara Final Final De jogo Joaima 1 Corinthians 0 Cara Eu só ganhei esse jogo Porque o adversário Vacilou Ele entregou uma paçoca ali Tinha mais time do que eu Se é pra falar de handicap Cara O handicap me favoreceu Já que a gente fala Tanto dessa Dessa parada do handicap Porque O time do cara Era mais time do que o meu E olha que era pra mim ter ganho De pelo menos uns Dois ou três O Willie Cabaleiro Foi o destaque do time dele E aí o Carrilho Na estreia Eu tirei ele No começo Vamos ver Bônus de primeira vitória Do dia Bônus 11 E que jogo Esse Vox Que jogador Que jogador Olha essa bola O Ashford Não perde esse tipo de gol Mas É isso aí galera Espero que vocês gostem Comentem a valia E conforme eu falei Pra vocês Eu joguei com Ontem eu joguei Com jogadores bola bronze Também Da liga inglesa Pra mim completar os 11 Eu não ganhei Mas eu acabei ganhando O empresário especial Então bem provável Que eu não ganho O empresário especial Eu só vou ganhar o bônus Da partida mesmo Normal Que é De 1.6 a mais E tá aí ó A Carrilho É o nome do jogo Cara Na estreia dele Você vê O time do Joaima Se comportou bem Então É isso aí Vamos lá Ver aí Como continuar Pra vocês verem Vamos ver Quanto que a gente vai Pegar de GP Na primeira vitória Do dia Você vê que meu time Tava totalmente Desfacelado Cara Eu mantive Mesmo assim Conforme eu falei Eu ia manter Eu mantive Tá Tá aí A gente Ganhou aí Do menino Do doga fiel Jogou limpo Parabéns ao cara Ao corintiano Tá aí 7.650 GPs Eu gastei 20.000 GPs Galera Pra 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 Contratar o Carrilho E aquele atacante Lá Que eu falei pra vocês Do Everton Então tá aí ó Bônus da primeira vitória Do dia Com os 11 jogadores Tudo bem que meu time Tem jogadores nível 1 Influencia muito nisso Eu ganhei de novo Preparador especial Porém agora Eu ganhei de mil Cara Bacana isso Eu joguei ontem Eu ganhei um de 4.000 Cara Eu não ganhei Eu ganhei de 4.000 Então galera Assim Quando lá na atualização A Konami falou Que você ganha O preparador Você ganha Independente do resultado Você não ganha O bônus em GP Você ganha o preparador Eu ganhei esse preparador Ontem cara Eu perdi o jogo E acabei ganhando Um preparador de 4.000 Agora eu ganhei Um preparador de mil Então compensa muito Jogar essa copinha aqui Essas copinhas Várias vezes Tá aí Bônus do dia Acabei ganhando mais um preparador Aí Bacana cara Bacana Esse preparador de mil Então tá aí Joaima Vence a competição A gente vence a competição Ganha o bônus de GP E ganha também O Preparador lá O preparador especial E o Inglês League Stars Que a gente também ganhou E vamos lá rodar ele agora Já vamos lá rodar ele agora Vamos ver quem vem Rochford E o Yaya Toure Sem contrato Eu tenho ali uns Vale renovação Que eu ganhei algumas competições No modo sim Então eu vou colocar neles E tá aí Primeiro jogo do dia Ganhamos de 1x0 Desse corintiano Tá aí 1x0 Sofrido 1x0 Sofrido Ganhamos o bônus do dia Pra 11 jogadores E bora lá pra contratação Tá aí Parabéns Joaima Então vamos ali ver aí Qual vai ser a fera Que vai vir aí Vamos ver qual é a fera Que vai vir aí Vamos já rodar aqui Vamos ver Quem é a fera E é isso aí galera Espero que vocês gostam Comentem Avaliem Deixa o seu like Seu like ajuda bastante Na divulgação e no crescimento do canal Canais parceiros Link na descrição Salve pra galera Salve pra galera Da Pestubers Um salve pra galera Da Top Pés Que é a nossa Patrocinadora Um salve pra família Resenha Pra toda molecada Então Espero que vocês Vocês gostam Que vocês gostam do vídeo Deixa o like O like ajuda bastante Então vamos esperar pra gente O tal do bug Da bola 11 Né Segundo a galera Segundo a galera Luiz aí Que disse que tirou o Cristiano Ronaldo No bug Da bola 11 Eu tô esperando Eu tô esperando essa tal Dessa bug Dessa bola 11 E vamos ver A galera vai dar risada O RW vai mais dar risada Porque vai vir Aquele jogador Que você tá ligado Né cara O famoso bug Da bola 11 Rapaz Parou do lado Da preta Mas não veio É Cê vê né O tal do bug Da bola 11 É isso aí Aquele abraço E UI Tchau, tchau Tchau, tchau